Oi, gente! Estamos aqui com o nosso convidado especial, o Sansão, que foi castrado. Ele foi castrado hoje, é o terceiro dia. Eu tirei a coleira dele agora, aquele cone, aquela coleira, porque agora eu vou medicar e fazer o curativo da cirurgia dele, da pequena cirurgia de castração. Vamos lá? Hein, Murph? Você também já passou por isso, né? O Malco, não. Malco, não. E a Maia? 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 Para de comer, Maia. Vem aqui, fala oi. Vem falar oi, Maia. Mainha? Mainha? Vem falar oi, Maia. Ela tá só interessada em comer, né? Vamos lá? Hein, Sansão? Vamos curar, Dodói? Vamos curar o Dodói? Malquinho? Hoje tá nublado, e eu vou colocar roupinha neles também. Começou a querer chuviscar. Então, se chuvisca, tem que botar roupinha. Vamos lá, né? Vamos fazer o curativinho? Vamos fazer o curativinho. Curativo no saquinho. Então, gente, aqui tá o Sansão, e eu vou fazer o curativo da operação dele e dar o remédio. O remédio é esse aqui, a moxilina, 2 mililitros na seringa, medido na seringa, 2 mililitros de 8 em 8 horas. Então, eu vou dar pra ele o remédio, na boca, né? E esse aqui é o que a gente usa pra curar a cirurgia de castração e qualquer outra cirurgia, né? A dica é manter a cirurgia limpa, limpa, sempre. Ele tem que ficar num lugar limpo, porque eles sentam no chão, eles deitam no chão. Ai, ai, uai. Eles deitam no chão, então há contágio de micróbio, de bactéria. E esse é o rifamicina, que o veterinário receitou. Então, a cirurgia é assim, é lavar com sabão de lavar roupa, sabão em barra, esse sabão normal, né? O amarelinho normal, lavar, enxaguar bem, enxugar com papel toalha de cozinha, não papel higiênico, porque o papel higiênico solta pedacinho de papel, o papel toalha não solta, aí você enxuga, voltando aqui. Para com isso. Aí você enxuga, depois que você lava a cirurgia, com sabão de lavar roupa, né? Sabão de barra. Enxágua bem, aí você pega o papel toalha limpinho, e tira o excesso de água, pautando assim, com delicadeza, em cima da cirurgia, e depois espirra o rifamicina. Só isso, não precisa passar outro tipo de remédio, pomada, aquele spray prata, aquilo lá é terrível para uma cirurgia de castração, principalmente para uma fêmea. Não se usa aquilo lá para curar a cirurgia de castração. É o antibiótico, o anti-inflamatório e o rifamicina. Isso aqui é maravilhoso, porque ele tem antibiótico e tem iodo. Não deixa sentar a mosca varigeira, né? Porque a última coisa que pode acontecer é um cachorro ter uma varigeira, uma bicheira, numa cirurgia. Aí é terrível, né? Aí é muito ruim mesmo. Aí tem que voltar para o veterinário, porque senão o cachorro morre, né? Então, é a dica que eu dou para vocês. Então, nós vamos curar a cirurgia dele agora. Ele está doidinho com a brincadeira desses dois aqui. Eu não posso começar a conversar, né? É só eu começar a conversar que eles começam a fazer bagunça. Fica brincando aí de brigar. Essas brincadeiras de um grudar no outro. O que é isso? Bem, vamos voltar aqui que o vídeo está ficando comprido. Ele já sabe que eu vou curar, então fica querendo sair. Aí você dá uma espirradinha. Com relação ao lavar a cirurgia, você deve lavar a cirurgia com sabão, enxaguar com água corrente, apenas se a cirurgia estiver ficando infeccionada. Se ela estiver vermelha, se estiver saindo um líquido, uma aguinha sanguinolenta, uma aguinha amarelada, se ela estiver melada, mal cheirosa, né? Você chega o nariz assim perto e vê que está saindo um cheirinho ruim. Isso é sinal de infecção. Aí você lava com sabão e cura com rifamicina. Se em um dia para o outro, de um dia para o outro, se não melhorar, você devolve. Você leva lá no veterinário de novo. Porque geralmente, quando você lava bem lavado com sabão, enxuga e usa o rifamicina três vezes ao dia, de um dia para o outro já seca a cirurgia e já melhora. Se por acaso não melhorar, é porque a infecção está por dentro. E aí você tem que voltar no veterinário. Então é essa a dica que eu dou para vocês. Eu já curei muitas cachorras castradas da rua. Então eu tenho essa experiência e estou passando para vocês. Como hoje está nublado, está chuvoso e a cirurgia dele não está infeccionada, não está vazando, eu não vou precisar lavar. Hoje é o terceiro dia que ele castrou. Vou mostrar para vocês. Já desinchou o saquinho dele, que estava inchado. Já desinchou. Agora é só dar umas burrifadas. Ele não gosta. Espera. Não. Pronto. Não lambe. Não, 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 não pode lamber. Aí agora eu coloco a coleira, porque ele não pode lamber a cirurgia. E agora eu vou dar o antibiótico. O antibiótico, a base de pelicilina, você tem que sempre agitar para misturar o pozinho do antibiótico. Então, você sempre agita. Eu meço aqui no copinho que vem no vidro. Dois mililitros. Fica aqui. Fica aqui, menino, você cai. Dois mililitros. Peguei no pula, hein? É, tem que ser esperto. Aí eu pego a seringa. Coloco. Fica quieto. 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 O remédio tá aqui A gente põe na lateral da boca dele É ruim, claro Ele não gosta Aí você espirra de uma vez E fica segurando pra ele engolir Isso Tomou tudo É ruim, fi? É ruim, né? Mas é processar, viu? É Pera Pera se não sai cair Pronto Já está medicado E a cirurgia tá curada Muito bem Tá sequinha Tá ótima Daqui uns três dias Já cicatrizou bem É isso aí, gente Até a próxima